O jeito que ela dá se me encanta Oh my baby girl Cheio de droga na minha mão Tava na boca e você me chamou Rola minha amiga tem mel O dia te levo pro céu Se a bunda na minha cama é troféu Que ela sabe quem sabe sou eu Quem trouxe a bicha motel Chato se cante ou tiro chapéu Que diabo tá tipo from hell Sentando tão forte eu me sento no céu Me sento no céu, me sento no céu Me sento no céu, me sento no céu Baby galetinha me pede correr Me gasta de cedo na onda No corre da nota do homem eu sou só Vivo de um jeito que nunca me encosta Busque doze anos, tô blocando Baby é só vibe com de tosse Samo bom, tô fumando a barb enquanto ela vem meu banho Passa no pão bem hoje, já te deixando sou só E, e, grana sem grana, só quero brilha até o céu Casa pra mamar pra tosse em toda chanel Sente-se-tipo, su-tipo, com hell Fica pra fama só ligar com você Leva essa chanel pra eu morro no hotel Mas ela é tipo d'água de mel Sente-se-tipo, su-tipo, cadê? Claude em cima de mim tá tipo d'água de galetas Claude em granos eu quero brilha até o céu Claude em granos eu quero brilha até o céu Joga aqui no lado de sapato Sabe que é um masto rap Dentro da novela Ela me chuva e se acaba Bota a cara seus vela é fodido Tiro no escuro o demônio esmedido Conhece as vielas bem com os labirintos Desce por pena nós maçolim Chão mais bate já tá a caminho Fogo na treca e frazendo só indo Cês são no estúdio três chorinhos tá vindo Ela descendo calcinha caindo Chão mais bate já tá a caminho Fogo na treca e frazendo só indo Cês são no estúdio três chorinhos tá vindo Ela descendo calcinha caindo Chão mais bate já tá a caminho Fogo na treca e frazendo só indo Cês são no estúdio três chorinhos tá vindo Ela descendo calcinha caindo Pensa o que te confere Beijo no meu bolso Perfume two hot tá exalando Ela tá de longe me ganhando Linda, morena, maluca e bimbada Cancela a frente o vestido é na prata Unha de gel, curte, balança e água A princesa amarenta da minha quebrada Fute uma loca com a cara de tralha Cabelo cortado, jogada na valha Nike de Bill com essas livros encurtadas Juro minha vida tá ficando cara É o J E nos olhos eu vejo o desejo que tem de me ter Ela pelada, molhada, quer guerra de amor e prazer Sempre tem tempo na vida pra te enlouquecer Você dessa puta que vicia a magic Te deixei em estado de trance O que essa mina louca faz na cama não me alucina Sempre aqui não é foda e não é trans Baby, call me on night, on night, why? Essa pijama de noite, uma sacanagem Ela trajada de night, desce olhando pro pai Baby, call me on night, bye, bye Essa pijama de noite, uma sacanagem Ela trajada de night, desce olhando pro pai Oh, 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 oh São perigo, de poste pra na beira, nós roleta a noite inteira, tenho isso, tenho cerveja pra tomar dos meus moleque, olho lá e fico os moleque só portando Juliette, eu de lacoste tipo chefe, ela tipo paniquete de vestido é correde, moça da Luiz Vitton, gosta de beber chandão, ela desce até o chão quando solta o pancadão, ela brisou no meu cordão, quem anda de foguetão sabe que nós tá portão, se apaixonou pelo Leibão, se apaixonou pelo Leibão, se apaixonou pelo Leibão, sabe que essa mina só quer saber de gastar, mas sem o cifrão ela não olha pra você, imagina então quando eu lançar o Jaguar, vai olhar pra trás depois vai se arrepender, vai ficar na bota se eu estourar, vai pousar nas notas querendo satisfazer, só porque o nego tá em outro patamar, tô frogando muito e bebendo Dom Perrier, mas eu tô primão, tô caminhando de fé, ela tá comigo quando eu dava pé, só que hoje em dia sabe como é, eu quero progresso, tô focado, né, só que hoje em dia sabe como é, eu quero progresso, tô focado, né, eu quero progresso, tô focado, velho e 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 mais uma vez no relento, bala de chegar forte como a força do vento, Turma ali, troca de olhares, droga nos bares, as magatas se envolvendo Bloque 18, eu tá lendo, tô com uma imel do momento Whisky tá tendo, MD, Belga vendendo Toma, tô vendendo só na montana Vai a madrugada na boca, droga no pente, é o imã da folha Na laça os dois eu mandei nesse pique Em toda eu falo de laço do crime Em toda eu conto os fatos que me lembro Do passado quando eu lembro eu me assombro Esse impacto tá salvando a minha mente Esse trap tá salvando o meu sonho Balas e balas, comendo solto, sustento seu calma Pesando muito, eu sustento minha alma Passando fatos da minha quebrada Balas e balas, comendo solto, sustento seu calma Pesando muito, eu sustento minha alma Passando fatos da minha quebrada Just do, I'm a dude Just do, just do, just do Just do, just do Just do, just do